Oi galera, vem aqui pra mais um vídeo, hoje a gente tá reformando uma casa nova, que a gente vai morar aí, muito bonita e a gente tá começando a pintar ela agora, a gente tá começando a pintar a casa, a gente já fez a casa Mãe, mostra aqui a casa, a casa, a gente tá pintando ainda ó, tá pintando ainda, minha mãe como se escolheu de preto, então a gente tem que pintar de preto o telhado a gente vai pintar de colorido né mãe, a gente vai pintar aqui, aqui parece um sapato, mas isso aqui não é sapato, daqui é o telhado galera Olá galera, hoje a gente vai falar sobre acessórios, lá tem nossos acessórios, é, de qualidade, lá, 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 é tudo de cavalo, tudo de cavalo Lá, lá só lembra de cavalo, lá tem, tem nossos animais, lá tem, lá tem gato, lá tem, lá tem vários animais Lá tem cavalo, lá tem vaca, lá tem boi, lá tem de tudo, lá tem de tudo, até pato, até ganso, tem urubu lá, tem de tudo Né mãe, tem bezerro, tem, tem tudo lá E galera, vamos a gente arranhar uma casa A gente, depois a gente vai mostrar, a gente vai fazer um cavalo A gente vai tentar, eu vou tentar fazer um cavalo Peraí, galera A gente tá fazendo mais um vídeo Que eu quero agradecer vocês, porque eu fiz muito vídeo legal Que eu até, que até a minha mãe Que até mandei minha mãe fazer um vídeo Que aí a gente tá fazendo a casa nova A gente já comprou tudo da nossa casa, tudo, só sobra a nossa casa nova E a gente, pra comprar uma casa nova, a gente vai, ó Vai ter nossos, vai ter nossos vizinhos, nossos vizinhos Vão, vão tá sempre perto da gente Vai tá, sempre a gente vai chegar perto deles Tipo, aqui é a casa Aqui é o vizinho que tá morando perto da gente Aqui é a nossa casa Aqui é um vizinho Aqui é um vizinho, aqui é um vizinho, aqui é um vizinho Aí eu comecei a crescer, eu fiquei desse tamanho Ele cuidou de mim Aí ele me chamou do vídeo Aí a minha mãe foi pra lá Ele falou que, ela falou que o nome dele é Marlon Aí fui pra lá A minha mãe falou que um dia eu vou pra lá Ela vai me mostrar tudo Aí depois eu comecei a conhecer o cavalo O cavalo Aí depois Aí depois eu fiz carinho nele Eu senti que ele é brabo Eu fiquei com medo, perdi o medo Fiquei com medo, perdi o medo de novo Agora eu nunca mais perdi o medo dele Como minha mãe não gosta de cavalo Ela tem medo Todo mundo lá do rosto não tem medo A única que tem medo é a minha mãe Que tem o Eric lá Falou que um cavalo é brabo É o último vídeo que a gente faz Depois a gente vai fazer Amanhã a gente vai fazer um monte de vídeo Que vocês vão gostar muito Aqui A gente guardou Nossas coisas, né Nossa casa Aqui a gente A minha mãe fez uma tatuagem Mostra aí a tatuagem Aqui Isso aqui É como se fosse Daqui É o É minha tatuagem A minha mãe fez essa tatuagem Pra mim, né mãe Daqui é o Como o Como o cavalo Será que o cavalo é preto? A gente chama ele de carvão Que a cor dele é preto Então o nome dele é carvão Como ele é preto Se a gente fazer um carinho da carinha dele Ele é esquentado Ele é inteiro Mas como ele é grandão Aí eu vou lá da barra Faço carinho nele Eu tenho um potro lá Que é Para a gente aqui do Rancho Anipio Eu tenho uma foto Lourinho É O nome dele é Lourinho Porque ele já criou na Lourinho Eu que escolhi o nome Então Tem uma potra lá Tem um cavalo Já tem uma égua lá Que chegou a gente Lá pra gente Amansar, né mãe Já chegou uma égua lá Pra amansar Tem um monte de água Pra gente cuidar lá, galera Tem um monte de cavalo Um dia a gente vai comprar mais cavalo Pra gente mostrar A gente mostra um monte de cavalo Lá tem tudo Eu vou fazer um vídeo Mostrando tudo que tem lá É lotado de cavalo Não aguento Por isso que eu comecei a gostar de cavalo Eu já não sei gostar de cavalo Quer dizer Não sei gostar muito de cavalo Eu comecei Tipo Eu se senti gostando de cavalo, galera Aí depois Quando eu não sei Vídeo, eu vou falar Feliz dia dos pais Pais Você é muito melhor Você é muito Você é muito Você é muito melhor comigo Eu vou até Fazer um coração pra você Que eu gosto muito de você Eu te amo muito, tá? Vou fazer um vídeo mostrando tudo E aí E aí Tchau, tchau.